Eu não sei do que eu me meti E mesmo o que eu tente agora não posso mais voltar Mas o que aconteceu, no final é só você Quebrei essa graça e nem importar Um rock em mãos, mas tô nascendo as vezes pensar Vamos lá, você pode me julgar Vai cantar, vai desculpas Vá em frente e me mate já que pode Minha determinação não é mais forte Você sabe que não estou mais no comando Eu nem sei porque ainda estou tentando Não fui o que quis, mas fui o que procurei Por curiosidades, outras eu matei Quando sofri na perda, eu resentei E essas vezes eu ignorei Sou feita de... Eu sei quem você é Você lembra quem eu sou Fomos amigos numa linha de tempo Mas tudo isso acabou E ainda matei seu irmão E nenhuma chance pra ele eu dei Toda vez que me acerta E espero ver outra vez Vai em frente e me mate já que pode Minha determinação não é mais forte Se eu te acertar uma vez tudo vai acabar E os meus pecados comigo vão ficar Flores no jardim, os pássaros vão falar Que é um belo dia pra o inverno queimar Você me avisou Todos eu matem Mas por você o certo farei Me desculpa, Céus Obrigada Sou feitadinha Mas resisto por vocês Mas resisto por vocês Me desculpa, Céus Eu tocia isso para vocês Por você Fair O cara O cara Agora O cara Exit dabbas